Oi gente aqui é a Vivi, sejam muito lindos a mais um vídeo e dessa vez galera sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série musical que não tem nome. Vocês mandaram o tema inscritos e eu compôs uma música e espero que vocês gostem. E se você quiser mandar o tema pro segundo episódio pode deixar na descrição e o comentário com mais likes vence e eu vou fazer a música. Então é isso aí, um beijão e espero que vocês gostem. Cada dia que se passa me faz perceber que não consigo imaginar minha vida sem você. Todo instante, todo tempo que eu fico longe, o ate a saudade do meu peito, isso me consome. Toda ajuda, o carinho que vocês me dão faz aumentar cada vez mais minha dedicação. A cada vídeo que eu posto ganham mais irmãos e quando eu passo um aperto tenho suas mãos. E mesmo que isso acabe dentro de um mês, eu juro nunca esquecerei de todos vocês. Cada dia que se passa me faz perceber que não consigo imaginar minha vida sem você. Todo instante, todo tempo que eu fico longe, o bate a saudade do meu peito, isso me consome. Não sei como agradecer todo o carinho que vocês me dão. Vocês são mais que amigos, são meus irmãos. Quando não estou feliz, vocês me fortalecem. Toda dificuldade com vocês desaparece. Não importa o desafio que eu tenha que vencer. Com vocês ao meu lado, não tem como sofrer. Sempre que ficarem tristes, sabem que eu estou aqui. Minha maior felicidade é fazer você sorrir. Cada dia que se passa me faz perceber que não consigo imaginar minha vida sem vocês. Todo instante, todo tempo que eu fico longe, o bate a saudade do meu peito, isso me consome. Queremos reconhecer com vocês. Obrigado.